Até 2050, 5% das cidades de Santos e do Rio de Janeiro serão tomados pela elevação do nível do mar. A estimativa divulgada hoje é do Programa da ONU para o Desenvolvimento e Agências Especializadas. Conforme o estudo, o impacto da elevação de temperaturas nas inundações costeiras aumentará cinco vezes ao longo do século, afetando mais de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. No caso do Rio de Janeiro, o pior dos cenários aponta para uma elevação do mar em 20 centímetros até 2050 e 48 centímetros até 2100. Além de Santos, a pesquisa também cita Belém, São Luís e Fortaleza, mas o fenômeno não ficará restrito ao Brasil e atingirá também países da América Latina e do Caribe. Ainda como consequência do aquecimento global, até 2100 podem ser inundados 160 mil quilômetros quadrados de terra costeira, área maior do que países como Grécia e Bangladesh. Na avaliação da ONU, ações rápidas e sustentáveis para reduzir as emissões diminuirão a rapidez e o grau de impacto sobre as comunidades costeiras. A redução das emissões atenuará os riscos e o mundo ganhará tempo para se preparar para a elevação do nível do mar. Abertura 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 Abertura